Pois Vê lá, mas já comecei Cala Não, 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 prova não Tá mesmo fixe, não tá? E ainda... Ai o caralho Já tinha o jogo passado Ah, mas o carro ficou apertado Ele tá a puxar, ele tá a puxar Ele tá a puxar, ele tá a puxar E anda lá a jogar porque ele vai contigo É o do BMS, é rápido E é só esse não? Sim E é só esse não? E é só esse não? Depois vais escolher o teu carro Sim, caralho Depois vais escolher o teu carro Tens ganha, cara Putz, já Uhum Mete num modo fácil Putz, ganhas tudo à primeira Passas o jogo tudo à primeira Clicas no botão Options Aparece lá Game ou Jogo E aparece Dificuldades Escolhes para fácil Drive total de 250km Ai, tenho que conduzir 250km putz Para ter as luzes É, já é, já agora já O que? Espera, eu digo só Sabes qual é que é o botão Options? Não sei Do que mano Espera aí Espera aí Espera aí Foda-se Já vem Não Aparece logo Game Game, yeah É mesmo isso É mesmo isso É mesmo isso Isso para ser toda a primeira Isso também é para despachar, não é para sentires o jogo É mesmo isso Oh putz, é de mais atrás O vais ver Esses gachos são todos grandes novos Estão 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 oeste um oeste olha o caralho oh fui buscar um pão com geleia de morangue quando vieses cá à casa vou ter que fazer um pati para provares mesmo bom é isso de rodas Oh tu não tens noção, Manu Piedade só faz merda nos estágios, eu acho que ele não vai passar. De vez em quando, não veem mas percebem-se da merda que a gente faz. E normalmente quando se apercebem é porque o piada está a fazer com as garras. Olha, hoje gastámos metade de uma garrafa de óleo de corte para mandar um para o outro. Manu, a minha camisola cheira de óleo de corte até o caralho. Mas já. Hã? Não sei o que. Tens a certeza que me tens de... Easy. A. 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 Não sei, eu acho que não é se eu não. Mano, eu estou a tentar fazer as minhas, mas não estou a conseguir. Não sei, eu estou a tentar fazer as minhas, mas não estou a tentar fazer as minhas. Não sei, eu estou a tentar fazer as minhas, mas não estou a tentar fazer as minhas. Não sei, eu estou a tentar fazer as minhas, mas não estou a tentar fazer as minhas, mas não estou a tentar fazer as minhas. Não sei, eu estou a tentar fazer as minhas, mas não estou a tentar fazer as minhas. Não sei, eu estou a tentar fazer as minhas. Não sei, eu estou a tentar fazer as minhas. Não sei, eu estou a tentar fazer as minhas. Não sei, eu estou a tentar fazer as minhas. Não sei, eu estou a tentar fazer as minhas. Não sei, eu estou a tentar fazer as minhas. Não sei, eu não estou a tentar fazer as minhas. O que é que eu quero desbloquear? Pneus! Ah, eu faço isso agora, show! E aí, depois para desbloqueares as melhorias dos carros? Tens de ir fazendo a cada missão de cada melhoria, mas isso é rapidão! Mas a série é que eu não estou a competir! O que é que diz aí para fazer? Então não tens de ir antes que eles te fudam! E aí, depois para desbloquear os carros? Oh man, não é tão... Tem de ver o vídeo aí, tu como é que se faz? Mas vou pôr isto em automático para fazer as missões, senão nunca mais... Driving... Automático... Deixa-me só ver aqui... Quer ver... Quer ver... Quer ver... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu acho que puse o nome da live como Need for Speed Heat E eu estou a jogar o PS, não estou no Heat E aí eu quero que se foda Ninguém vai ver Ah, eu quero que se foda Caraca Eu acho que isso vai passar, eu quero que se foda Eu acho que isso vai passar, eu acho que essa é a casa É a casa Não, não é para que eu seja É só que eu estou a jogar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Chegas a casa vai aparecer uma historiezinha de nada Mano eu não estou a conseguir fazer isto Uma bequinha Sim, sim, ace Não mano, foda-se porra Porquê que eu vou com ti caralho? Tem que ter que ter desta merda O que é que vai fazer? E aí 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?